Música Fala galera, beleza? Meu nome é Gênesis Siqueira do canal Caçador de Relíquias e eu estou compartilhando com você a minha busca por objetos antigos, prédios históricos e lugares abandonados por aí Se inscreva nesse canal e fique por dentro de muitas novidades que eu vou compartilhar com vocês No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um prédio histórico, uma igreja católica que está abandonada aqui no bairro Córrego do Roberto, é uma igreja bem legal, bem antiga que vocês vão ver agora nesse vídeo Música 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 Eu não vou subir aqui não Pensa se esse prédio cai Misericórdia É uma igreja bem antiga Já não sei exatamente quantos anos tem Mas está bem deteriorada, bem destruída Mas é um prédio muito bonito Nós estamos aqui na região de Araçatuba Perto da cidade de Bilac Um bairro chamado Córrego do Roberto Nós entramos ali dentro Mas não arrisquei subir lá em cima não Porque vai que Esse negócio desaba aí né Nunca se sabe, o prédio está bem deteriorado já Olha o cupimzão velho, está comendo solto ali É cupim aquele ali né Ju Aquele negócio ali ó Pessoal então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou se inscreva no canal Deixe o seu like E compartilhe esse vídeo com as pessoas Beleza? Deus abençoe